Fala aí galera, beleza? Vou ensinar vocês hoje aqui, ó, a como desmontar aqui essa pecinha aqui, ó, e colocar de volta no astro aqui, ó, aqui é aquele ponto que eles pedem pra tirar quando for levantar o carro no elevador ou no macaco, né? O ponto do macaco, tá? Vou ensinar vocês a tirar aqui e colocar de volta, é o seguinte, aqui, ó, você vai puxar, jogar um pouquinho pra cima e trazer pra você, como se fosse uma gaveta, ó, tá vendo, ó, beleza, ele funciona como se fosse uma gavetinha mesmo. Pra gente colocar de volta, a gente tem que ver aqui, ó, a gente tem esse encaixe aqui e a gente tem esse encaixe aqui, ó, tá quebradinho, mas dá pra ver aqui, ó, esse aqui, ó, esse encaixe aqui. Tá, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui e aqui, ó, esses dois pontos aqui é onde a gente vai colocar pra encaixar a peça, aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, ó, beleza? Não tem segredo, pensa que é como se fosse uma gaveta, ó, então a gente vai colocar aqui, ó, aqui, ó, ó, gostei aqui só pra mostrar, ó, 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 como se fosse uma gavetinha, tá vendo? Deixa eu subir aqui, ó, 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 Pronto Aí é só empurrar Tá encaixado aqui Tá encaixado aqui E tá encaixado aqui Tá Então tá aí Pronto, tá preso de volta E é assim Que a gente tira e põe essa pecinha aí Beleza? Valeu galera, curte aí, compartilha, se inscreve A gente vai se falando, um abraço Fui